A Glaucia Carneiro perguntou Qual a melhor forma de perder gordura localizada? Uma pergunta ótima porque todo mundo faz essa pergunta pra gente. Se você se mata fazendo abdominais ou se mata na academia fazendo ginástica localizada pra perder esses quilinhos que não querem sair, fica comigo porque eu vou te contar porque isso não serve pra nada. Eu sempre odiei a academia, especialmente essas aulas de ginástica localizada onde eu tinha que fazer abdominais e acabava com as costas destrozadas e uma dor no bumbum de tanto levantar a perna fazendo de forma isolada os glúteos. Depois de muito estudo, eu descobri que o exercício é só uma parte da equação na perda de peso. E ainda assim, o exercício tem que estar bem feito para ter esses resultados. Então, respondendo a pergunta da Glaucia, tem 7 coisas que você precisa fazer para perder a gordura localizada de vez. Número 1, você precisa fazer uma desintoxicação. É muito simples. Toxina no corpo, gordura no corpo. Por quê? Porque essas toxinas se armazenam em gordura. É um mecanismo de defesa do corpo para que essas toxinas não passem para o nosso corrente sanguíneo. Então, ela armazena essas toxinas em gordura. Número 2, shakes detox de verdade. Uma ótima maneira de eliminar essas toxinas é através de alimentos com fibra. Quando você incorpora esses alimentos com fibra, o intestino fica se movendo. Então, você vai evacuar mais. É fundamental que você evacue todos os dias. Uma maneira excelente para fazer isso é incorporar alimentos com fibra nos shakes de verdade. Número 3, sucos detox de verdade. Os sucos, quando bem feitos, podem ajudar o organismo a se intoxicar de duas maneiras. Primeiro, incorporando nutrientes para ajudar o nosso fígado e os rins para se desintoxicarem. E segundo, através dos nutrientes que as nossas células recebem para poder se nutrir e eliminar o que nos serve. Número 4, alimentação baixa em açúcar e carboidratos simples. O nosso corpo tem um certo limite para armazenar glicose nos músculos e no fígado. Quando o açúcar continua no sangue e não é utilizado, ele é transformado em gordura. Para digerir os carboidratos, nosso corpo produz insulina. Quando essa insulina está constantemente elevada, manda uma mensagem para o nosso cérebro para armazenar mais gordura. Número 5, diminuir o estresse. Quando os hormônios de estresse estão elevados no nosso corpo, também o nosso corpo armazena gordura, especialmente abdominal. Número 6, dormir. Quando o nosso corpo não descansa ou não descansa adequadamente, o corpo percebe aquilo como um estresse. Então, o que eu falei no ponto número 5 também se aplica para esse ponto. Além disso, não dormir fomenta a retenção de toxinas porque não dá um tempo para o nosso corpo se recuperar e se regenerar. Número 7, a combinação de exercícios de musculação com exercícios de alta intensidade. Essa combinação faz com que o metabolismo do corpo todo se acelere e você consiga perder esses quilos localizados. Além disso, quando eu falo de musculação, não estou falando de levantar ferro na academia. E sim, podem ser exercícios funcionais utilizando o peso do seu próprio corpo. Para entender melhor não só como eliminar gordura localizada, mas também como elevar seus níveis de energia e saúde, vai no nosso site www.puraeco.com.br e baixe o nosso e-book 7 Pilares para Ser Mais Feliz e Saudável. Agora, a pergunta que não quer calar é... Onde você hoje está pecando e por onde você poderia começar hoje? Se você tivesse que escolher uma das 7 coisas que eu falei, qual seria? Deixe aqui seus comentários e a gente se vê no próximo episódio da Pura Eco TV. Quando a insulina está constantemente elevada no nosso corpo, ele manda... Número 7, a combinação de musculação... Essa combinação faz com que todo o metabolismo do corpo... Bueno, porra-lo. Onde você hoje está pecando e qual seria dessas 7 coisas que eu falei, a coisa que você poderia... Escolher!